Um, dois, três Escutando no vento Tua voz secreta Que me sopra por dentro Deixa-me ser, só ser No teu colo eu me entrego Para que me nutras E me envolvas Deixa-me ser, só ser Um ponto de luz Que me seduz Preciso na alma Um ponto de luz Que me conduz Assiso na alma Yeah, 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 no Yeah, yeah, oh Yeah, 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 no Por trás dessa nuvem Ardindo no céu O fogo do sol Ai, eternamente quente Liberta-me a mente Liberta-me a mente Um ponto de luz Um ponto de luz Que me seduz Desciso na alma Yeah, 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 no Yeah, 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 no Yeah, 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 no Oh, no Yeah, 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 yeah Uuuuuh